Com uma carreira de mais de 25 anos, Hudson defende a missão do PMA desde 2015, quando participou pela primeira vez na campanha Watch Hunger Stop. Ela defende a luta global contra a fome através desta campanha, carregada fundos para o programa de alimentação escolar do PMA. Hudson considera que, como mãe, entende a importância vital que a alimentação e nutrição apropriadas desempenham na vida de uma criança. A atriz lembra que o trabalho do PMA é muito mais do que alimentar pessoas, porque passa também por fortalecer famílias, reconstruir comunidades e garantir que todos, em todos os lugares, tenham acesso aos alimentos de que precisam. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari.